A jovem Andriele continua desaparecida e o ex-marido policial militar Diogo Coelho Costa está preso no batalhão que trabalhava. Em Curitiba, nossa equipe conversou com o advogado dele. Diogo Coelho Costa está preso temporariamente no 22º Batalhão da Polícia Militar. Nessa quinta-feira, nós conversamos com o advogado de Diogo. Eu acredito que ela esteja viva. Diogo disse que levou um computador para Andriele naquela noite. Os dois conversaram sobre o fim do relacionamento. Ela contou que estava envolvida com outra pessoa. Ainda de acordo com o PM, Andriele não foi obrigada a entrar no carro. Os dois andaram menos de um quilômetro. Ela pediu para descer, pois alguém a iria buscar. Mas a versão de Diogo tem explicações que a Polícia Civil não aceita. Como se explica então as manchas de sangue encontradas no carro dele? Ela tem um problema de endometriose. Quando existe uma menstruação, os coágulos sanguíneos são muito grandes, é dolorido. E ele colocou ela no porta-mala também? Porque tinha muito sangue no porta-mala. Não. Outra coisa, o que explica os arranhões no rosto do Diogo logo em seguida do dia do desaparecimento dela? A polícia enfrenta várias situações de emergência. E essas situações de emergência, elas podem levar a se ferir. Olha, o advogado também disse para a nossa equipe que, segundo o Diogo, Andriele pode ter viajado para São Paulo.